Olá, pessoal! Eu sou o professor Evânio, essa figura linda que está aí na tela é o cara que vos fala e vamos hoje para mais uma aula de Química, desta vez com o modelo atômico de Niles Bohr. Pessoal, vamos falar das conquistas. Esse é o Niles Bohr. Em 1922, ele foi agraciado com o Nobel de Física devido à sua contribuição na investigação da estrutura dos átomos e da radiação emitida por eles. É óbvio que esse não foi o único prêmio que Bohr recebeu ao longo da sua vida. Estamos falando aqui de uma das figuras mais ilustres que contribuiu bastante para a ciência do século XX. Niles Bohr foi um dos alunos mais promissores de Arnold Rutenford e é sobre ele que vamos falar nesta aula. Mas, para dar contexto à nossa situação, vamos falar também de um camarada, Balmer. No final do século XIX, ele fez grandes estudos com os espectros atômicos. Nesta animação, vocês observam um feixe de luz passando por um prisma e se decompondo, a decomposição da radiação eletromagnética. E vamos entrar em detalhes a partir de agora. Observe. Na ilustração, nós temos uma lâmpada comum emitindo luminosidade. E aqui nós temos uma fenda para que essa luminosidade passe em linha reta. E após atravessar o prisma, ocorre aqui a decomposição na faixa do visível. Esse é o espectro contínuo. Observe um outro exemplo. Nós temos aqui agora o chamado espectro de linhas. Veja, pessoal. Nós temos aqui uma lâmpada de gás. Aqui é semelhante a um tubo de raios católicos. Imagina aqui o gás hidrogênio passando pela fenda novamente. Após atravessar um prisma, nós não temos mais um espectro contínuo. Nós temos agora um espectro de linhas. Balmer não conseguiu, na época dele, entender a causa dessas linhas. Mas Balmer fez um grandioso trabalho para explicar a relação entre elas, da qual veremos agora. Veja bem nesse esquema. Nós temos aqui o espectro atômico do hidrogênio. Observe que cada faixa dessa aí é uma frequência de onda, que foi calculada da seguinte forma. Nós temos aqui um comprimento mais longo, 656 nanômetros. E vindo para cá, a gente observa o importamento dessas ondas. Cada gás emitia uma frequência diferente. Estamos aqui analisando o hidrogênio, que foi o gás mais utilizado. Como eu disse, Balmer não conseguiu identificar a origem dessas linhas, mas fez uma série de cálculos e mostrou a relação entre elas, uma relação muito lógica. Para entender melhor essa frequência de ondas, observe esse esquema. O que a gente consegue ver, o que está na faixa do visível, fica compreendido nesse comprimento aí, entre 400 a 700 nanômetros. Abaixo dessa frequência, nós temos a radiação ultravioleta, por exemplo. Acima dessa frequência, nós temos a radiação do infravermelho. E aí, essas observações chamou demais a atenção da época. Só que não tinha uma causa lógica, o porquê dessas linhas. Pessoal, Balmer fez uma série de cálculos que não é objeto desse estudo agora. São cálculos bem complexos, dos quais poderemos ver futuramente. Vamos falar agora do modelo atômico de Bohr, que foi proposto para o átomo de hidrogênio no ano de 1913. Lembrando, pessoal, que depois de alguns ajustes, esse modelo acaba que generaliza para os demais átomos. No modelo de Rutenfort, havia um problema. Era a questão da localização do próton e do elétron. Estando o próton no núcleo, o elétron na eletrosfera, a tendência era que ocorresse uma atração. E aí o átomo deixaria de existir, pelo menos da forma que tinha sido proposta por Rutenfort. Rutenfort era um gênio experimentalista. Não encontrou a solução para isso aí, ele largou para lá. Só que Bohr achava o modelo de Rutenfort incrível demais para ser abandonado assim de qualquer jeito. Foi aí que ele tentou propor uma explicação, uma solução para esse problema. E Bohr inicia o seu modelo com postulados. São afirmações que não carecem de evidências científicas. Porém, vale lembrar que Bohr fez uma série de cálculos bem complexos, utilizando recursos da mecânica quântica, para conseguir explicar o motivo do elétron não se chocar com o próton. Observe tal postulado. Primeiro, Bohr diz o seguinte, o elétron no átomo de hidrogênio move-se ao redor do núcleo numa órbita circular. Mais ou menos assim, nós temos aqui uma representação para o átomo de hidrogênio, aqui nós temos o núcleo positivo, e na eletrosfera o elétron, girando nesta órbita com energia necessária. Aqui quer dizer que a energia mínima que o elétron possui para estar aqui, ele não perde mais essa energia, ao perder, ele iria se aproximar do núcleo. Como o elétron já tem uma quantidade de energia constante, ele permanece aí. No segundo postulado, pode dizer o seguinte, só são permitidas órbitas com determinados raios, que correspondem a certas energias definidas. Observe esta animação. Nós temos aqui o núcleo de um átomo com várias órbitas ao seu redor, cada órbita com um raio específico. Isso quer dizer que em cada região dessa existe uma quantidade de energia para que o elétron possa estar aí. Se ele perdesse tal energia, esse raio encurtaria, e aí poderia a atração eletrostática, o núcleo com elétron ser muito forte, e aí acabar com o elétron se chocasse com o núcleo. Só que Bohl mostra que isso não ocorre, porque o elétron já tem a quantidade de energia definida para estar ali. No terceiro postulado, Bohl diz o seguinte, a energia dos elétrons é quantizada. Ele quer dizer que a energia do elétron é definida. Ele tem uma quantidade de energia, e por esse motivo ele fica ali, girando. E nessa movimentação, ele realiza a força centrípeta. Então, quanto mais forte ele gira, mais ele tende a se afastar. Só que o núcleo está atraindo ele. Então, o elétron não se choca com o núcleo, porque ele está em uma velocidade constante, com energia suficiente para estar ali. Desse modo, ocorre um equilíbrio entre a força eletrostática, que o núcleo exerce sobre os elétrons, e a força centrípeta, devido ao movimento giratório do elétron. O elétron não se choca com o núcleo, porque ele está ali com energia suficiente para ocupar aquele local. No próximo postulado, Bohl diz o seguinte, o elétron, numa órbita permitida, está num estado ou nível de energia permitido. Nesse estado, ele não perde energia, e, portanto, não cai no núcleo. Foi o que eu acabei de falar com vocês. No próximo postulado, ele diz, não é permitido a um elétron permanecer entre dois níveis de energia. Ou seja, o elétron vai estar em um nível ou em outro. Se ele ganhar energia de alguma fonte externa, ele salta para o próximo nível. Ele faz um salto quântico, um salto de energia. Naquele próximo nível, se ele perder energia, ele vai saltar para o nível de origem. Mas ele não fica entre um e outro. É só em um ou em outro. Pessoal, observe. Quando um elétron absorve uma determinada quantidade de energia do exterior, seja na forma de luz, de calor, qualquer outra forma de energia, ele dá saltos, saltos quânticos, para as próximas órbitas, órbitas mais externas. Observe o esquema. Nós temos aqui um núcleo atômico e o elétron, na devida eletrosfera, ao receber energia, ele dá saltos para as camadas mais distantes. Quanto mais energia, mais distante ele vai. Lembrando que nesse modelo, a eletrosfera é dividida em camadas, em órbitas. E cada órbita dessa contém certa quantidade de elétrons. Antes, estávamos falando do hidrogênio, mas esse modelo está agora expandindo para demais átomos. Então, a depender do átomo, ele vai ter mais ou menos camadas um do outro. Observe no próximo postulado, que ele diz o seguinte, a transição de retorno do elétron ao nível inicial se faz acompanhar da liberação de energia na forma de ondas eletromagnéticas, por exemplo, como luz visível ou outra violeta. Isso quer dizer, pessoal, que o elétron, uma vez indo para as camadas mais distantes, porque ganhou energia, ele também volta para as camadas mais internas ao perder essa energia. Só que ele perde essa energia na forma luminosa, por exemplo. E esta é a primeira explicação que temos do porquê que a luz acende, porquê que ocorre a emissão de luz. O modelo proposto por Nays-Bohr conseguia explicar o espectro de linhas. Observe agora, aquele espectro que Balmer conseguiu encontrar uma relação, mas não conseguiu encontrar a origem, aqui agora fica fácil. No modelo de Bohr, nós temos o átomo com a eletrosféria dividida em camadas. Cada camada dessa se chama nível, nós temos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, ou como muitos conhecem, como camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. E aí, os elétrons, uma vez excitados, ou seja, uma vez energizados, saltam para as camadas mais externas, e nesse retorno, nessa transição, ocorre a emissão de luz. Então, observe aqui no espectro, por exemplo, que o elétron no quarto nível, após voltar para o terceiro nível, emite uma faixa de luz. Quando volta para o segundo nível, tem uma outra faixa. Quando volta para o primeiro nível, mais outra faixa. Então, aquelas faixas que foram vistas no espectro de linhas foram causadas por essa transição de elétrons, voltando dos níveis mais externos para os níveis mais internos. E nesse retorno, ocorre uma frequência de onda. E aí, dependendo do comprimento dessa frequência, nós temos cores definidas. Pessoal, o modelo de Rubenfor corrigido pelas ponderações Bohr foi denominado o modelo de Rubenfor-Bohr. Alguns chamam apenas o modelo de Bohr. Elétrons nos átomos segundo Bohr. Observe, pessoal. Os elétrons giram em torno do núcleo em órbitas circulares e cada órbita, camada ou nível é designada por um valor de número n. pode ser N1, N2, N3. Observe aí. Nós temos uma ilustração. Aqui no núcleo do átomo seria a carga positiva, o número de prótons, o número atômico. E ao redor, nós temos a eletrosfera dividida em camadas. Nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente. Quando os elétrons de um átomo se encontram em seus níveis normais de energia, dizem que o átomo está no estado fundamental, ou seja, o seu estado de mais baixa energia. Quando eles ganham energia, eles ficam no estado excitado, estado de mais alta energia. Eles vão para as camadas mais distantes. Mas como os elétrons estão arrumados nos diferentes átomos? Vamos ver, pessoal. Em cada camada ou nível de energia, existe um número máximo de elétrons determinado experimentalmente. Lembrando que nós temos dados experimentais para comprovar essas afirmações. Nós temos aqui uma fórmula bem didática, 2n². Observe como é que a gente resolve com ela. Observe a aplicação dela. Nós temos aqui as camadas K, L, M, N, O, P, Q e o nível de energia. Primeira camada, nível 1. Segunda camada, nível 2. Está até o nível 7. E o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas. Observe que no nível 1, veja aqui na fórmula, esse 1 equivale ao nível. Colocando 1 aqui no lugar de N, 1² é 1, 1 vezes 2, 2. Quer dizer que na primeira camada só suporta 2 elétrons. Observe no nível 2. Colocando 2 no lugar de N, 2², 4. 4 vezes 2, 8. Quer dizer que na segunda camada suportam apenas 8 elétrons. Olhando para o nível 3, colocando 3 no lugar de N, 3², 9. 9 vezes 2, 18. Então na camada 3, suporta 18 elétrons. E assim sucessivamente. Pessoal, observe que no nível 5, 6 e 7 existe uma quantidade prevista, teoricamente, mas que na prática dos átomos conhecidos até hoje, nós temos a seguinte confirmação. Que na camada O, a quantidade de elétrons é suportada 32. Na camada T, 18. Na camada Q, 8. E mais à frente, vocês vão entendendo melhor o porquê desse detalhe. veja que o nível mais externo não pode ter mais que 8 elétrons, mesmo suportando mais que 8. Mas estamos falando aqui de dados experimentais. Ao distribuir esses elétrons por camada, a última nunca fica com mais de 8. Mais uma vez, mesmo suportando mais, a última camada nunca tem mais que 8 elétrons. exemplos de configurações eletrônicas segundo o Bohr. Os elétrons e um átomo são colocados inicialmente nas camadas mais próximas do núcleo. Veja aqui no esquema o átomo de sódio, com 11 prótons, portanto, 11 elétrons. Na distribuição, a primeira camada, que é a camada K, suporta 2. A segunda camada, que é a camada L, que vimos agora, suporta 8. No total, 8 mais 2, 10. Está faltando 1 ainda para completar esses 11 que nós estamos vendo aqui. Então, a próxima camada é a camada M, com o elétron que falta. Então, veja que nessa distribuição, nós já temos aqui os 11 elétrons. Observe agora o próximo exemplo. O átomo de cálcio, com 20 elétrons. Em sua distribuição, a primeira camada fica com 2 elétrons, a segunda com 8, a terceira ficaria com 10. Por quê? A altura aqui já daria 20. e a última suporta até 18. Mas, como vimos na explicação há pouco, segundo dados experimentais, a última camada nunca fica com mais de 8 elétrons. Sendo assim, a gente faz um reajuste e deixando essa camada com 8, aí os outros dois passam para a camada N. E aqui nós temos a última camada com menos que 8 elétrons, e no total aí, 20 elétrons ao todo. Nós temos aqui agora o átomo de potássio, com 19 elétrons. veja que a camada K está com 2, a camada L com 8, no total aí já tem 10, ainda falta 9, e a camada M ficaria com esses 9, 19. A camada M suporta até 18. Porém, sendo a última camada, não pode ter mais que 8. Então, a gente faz um ajuste, fica com 8, e a próxima camada N fica com 1 elétron. E dessa forma, distribui os elétrons segundo o modelo de pot. mais um exemplo. Nós temos agora o átomo de iodo, com 53 elétrons. Veja, pessoal, a camada K com 2, a camada L com 8, a camada M com 18. Até aqui, nós já temos 28 elétrons. Então, a próxima camada, que seria a camada N, ficaria com o restante, com 25 elétrons, uma vez que a camada N suporta até 32. mas sendo a última camada, não pode ter mais que 8. Então, a gente faz um ajuste, deixa a quantidade de elétrons da camada anterior, 18, e o restante ocupa a última camada. Lembrando que esse ajuste é feito apenas para que a última camada nunca passe de 8 elétrons. Pessoal, os elétrons mais importantes são os mais energéticos, ou seja, os mais externos. são eles os envolvidos quando os átomos interagem uns com os outros para formar espécies poliatômicas. Veja que esta observação importante foi feita por Gilbert Lewis e tais elétrons vieram a ser chamados como elétrons de valência. Vamos estudar isso com mais detalhes nas ligações químicas em aulas posteriores. Mas observe aqui o esquema. Nós temos aqui o átomo de oxigênio na distribuição eletrônica a camada K fica com 2 e a camada L fica com 6. Esta camada L é a última camada. Esses elétrons são chamados elétrons de valência e esta última camada é a camada de valência. Nas reações químicas, nas ligações químicas, por exemplo, são esses elétrons os envolvidos diretamente. Pessoal, vamos ver agora algumas aplicações do modelo de Bohr, começando pelo teste da chama. Veja, o teste da chama é um experimento muito difundido no mundo e observe aqui nós temos uma amostra de um material, no caso aqui o sódio, que foi aquecido e ao ser aquecido ele emite uma coloração característica, amarelo, alaranjado. Esta é a cor emitida pelo sódio ao ser aquecido. Observe agora o potássio, quando aquecido emite uma coloração violeta, o estrôncio, uma coloração vermelho carminho, o bário, uma coloração verde e desse modo vários elementos emitem coloração diferentes. E com base nisso nós temos os fogos de artifício, aquela coisa linda que ocorre no céu, principalmente na época de Réveillon. O que ocorre aqui, pessoal, é a mistura de alguns sais metálicos na pólvora. Quando a pólvora explode a sua energia, excita os elétrons dos sais que estão presentes ali na pólvora e acaba que ocorre essa luminosidade. Se tiver sódio na pólvora, vai ter a coloração amarela. Se tiver tal metal, vai ter outra coloração e assim por diante. Nós temos também aqui um exemplo de um letreiro de neon que emite a coloração avermelhada. Nós temos aqui agora uma ilustração de lâmpadas com vapor de sódio, por isso que fica amarelado, amarelo alaranjado. Temos aqui também um exemplo de um material interessante, um material fosforescente que absorve radiação e depois de um certo tempo devolve na forma de luz. por isso que alguns interruptores brilham no escuro, é o caso de teclas de controle remoto. Temos também um exemplo clássico dos vagalumes e de alguns cogumelos que brilham no escuro. Estes seres absorvem energia dos seus alimentos, essa energia excita os átomos de algumas moléculas e no retorno desses elétrons mais distantes para os níveis mais internos, ocorre a liberação dessa luz. Pessoal, na evolução dos modelos atômicos, nós temos aqui os quatro vistos até o momento, o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, de Rutenfort e o de Bohr. Espero que tenham gostado da aula, se gostou, deixa aquele joinha, isso incentiva demais o nosso trabalho. Peço a vocês que se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos, divulguem para o máximo de pessoas possíveis. na descrição do vídeo tem um exercício Tentem Resolver e o próximo vídeo vai ser da correção desse exercício. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.